Quem é ídolo e quem é fã aqui? Eu fiquei meio atrapalhado. Sou fã. Um pouco. Eu sou fã. As imagens utilizadas neste filme são parte do acervo do Canal 100. Elas foram restauradas e digitalizadas com o patrocínio da Petrobras. A CIDADE NO BRASIL Quem já não viveu o amor por um time? Quem já não viveu a paixão pela vitória? No futebol, torcer quase sempre é um legado de pai para filho. E a cada geração, esta paixão fica mais intensa. Seja através da derrota ou da vitória. Os olhos brilham, a boca fica seca, tem aquele frio na barriga, as mãos suadas, molhadas. É sempre assim quando um fã encontra um ídolo. É sempre assim antes do jogador entrar em campo numa partida importante. É sempre assim quando temos encontros de gerações. De Seu Lopes, histórico jogador do Cruzeiro, Samuel Rosa, músico do Grupo Skank. Fã. E fã? Quem é ídolo e quem é fã? Eu fiquei meio atrapalhado. Sou fã. Um pouco. Eu sou fã. Alexandre Miemar está com a gente também para falar sobre esse encontro de gerações que tem como pano de fundo ou como astro principal a emoção. A emoção de um encontro assim, mas a emoção também que o Canal 100 sempre nos proporcionou. A gente sempre começa perguntando exatamente sobre o que está na retina de vocês sobre o Canal 100. Eu vou começar, se me dá licença, vou começar com o Samuel, porque é o torcedor que ia para o cinema para ver o Canal 100, né, Samuel? Eu até brinquei falando do Canal 100 que quando o filme era ruim eu voltava para casa, mas pelo menos eu vi o Canal 100. O que acontecia? A gente entrava, começava o Canal 100, né? Aí o friozinho na barriga, né? Será que eu vou ver o Dirceu aí e tal? Mas era genial porque aí aqueles três minutos pareciam a eternidade. Para mim sempre pouco, né? Três minutos para fazer um jogo de 90 minutos, né? Podia ser o filme resumido e o Canal 100, mas ainda o chão foi na internet. Tinha sempre aquele cacuetezinho do narrador que falava, e aí, em tal lance, não sei o quê, de Seu Lopes divide a bola com Pelé e tal. Aí entrava, aí saiu o locutor e entrava a segunda parte na cadência do samba. Se de Moreira, né? Como se completasse a frase, a história, né? E o Dirceu Lopes fez parte de uma geração de um cruzeiro que obrigou o Canal 100 a visitá-lo, né? Porque você e o Tostão eram os artífices de um esquadrão, a gente falou muito sobre o esquadrão nos últimos dias, que o Canal 100 teve de ir atrás de vocês, Edson. É, foi muito importante para todos nós jogadores daquela época. Porque o Canal 100 era uma coisa, como o Samuel falou, ele trazia, né? Porque a televisão, na época, não tinha tanto recurso, mas ele trazia como se estivesse, e você se sentia como se estivesse dentro de um campo de futebol. Agora, a gente está falando aqui sobre gerações que acompanharam o Canal 100, tem um menino que vai conhecer o Canal 100 mais proximamente agora, mas poderia estar entre vocês dois, que é seu filho, né? A geração dele não pegou o Canal 100, mas no dia que for apresentado para ele o Canal 100, eu tenho certeza que ele vai... E aí tem uma coisa legal, que o Canal 100, nesse trabalho, é, na verdade, uma recuperação de boa parte da história do futebol brasileiro. É, mostrar o Disseu Lopes para essas gerações que vêm agora, uma oportunidade muito grande. Acho que o mais importante aqui desse encontro é que mostra que a geração dele é que fez o Cruzeiro crescer e ser o que é hoje. Sim, sim. Por isso que o Samuel é Cruzeiro, por isso que o filho dele é Cruzeiro, graças à geração do craque Disseu Lopes. E como eu disse, né, o Disseu, Tostão e companhia obrigaram o Canal 100 a ir atrás. Mas o pai do Samuel, ele estava falando para a gente, o pai do Samuel não é Cruzeiro. Qual é o time do pai do Samuel? É, ele é do interior de Minas, era, né? Nasceu em Itabira e era vascaíno. Quando ele foi para BH estudar, deu de cara com essa rapaziada, com os Beatles de Belo Horizonte. E foi justamente quando inaugurou o Mineirão, né, cara? E inaugurou o Mineirão, o time do Cruzeiro era imbatível. Essa questão de ídolo, eu tenho um respeito muito grande. Assim como eu era criança, né, fui criança um dia, eu tinha lá meus ídolos e meus ídolos no futebol, eu era fissurado com o futebol. Quem eram? O Garrinche e o Pelé. Eu comecei em Pedro Poldo, quando era menino, imitando o Mané, aqueles dribs que ele fazia e tudo mais. E tive o privilégio, eu tive a felicidade de um dia estar aqui em São Paulo, concentrado para um jogo. Ele já, inclusive, já havia parado de jogar. E estava eu e o Raul no apartamento e naquela época não tinha uma campainha, ele chegava, tá, 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 batia e o Raul falou, pô, nego, vai lá. Eu falei, não vai você. Aí, aquela discussão de boleiro, né, de coisas de brincadeira. Aí, de repente, volta o Raul. Nego, nego. Falei, o que que é? O que que foi? O que que é? Nego. Aí, entra o Mané. Eu senti uma emoção tão forte, eu só não caí porque eu estava deitado. Aí, o Mané chegou, pô, nego, você joga muito, melhor jogador de futebol do mundo. Foi caramba, aí, eu, como sempre, é problema de timidez, é só... Vamos viajar um pouquinho no tempo, vamos para o Cruzeiro e Atlético. Cruzeiro e Atlético, na segunda partida, pela melhor de três, disputando o título de campeão mineiro. Esse é o Natal. Natal. O Diabo Louro? É o mesmo. E o Grande Tostão mandava a bola às redes. A Redstone está com a oito. E aí, não estava o Zé Carlos ainda. O goleiro do Atlético, quem é aí? Hélio. Hélio. É o mesmo que jogou no Cruzeiro, anos depois? A torcida Carijó esperava a reação... Carijó é muito bom. O texto era muito daquela época. É Cid Moreira? Cid Moreira e o texto é do Chatovis, que era o editor daquela época. Olha, o que é isso? Golaço. O que é isso, Luizinho? 2 a 0 no primeiro tempo. A etapa final, o Atlético veio a campo um pouco melhor, tentando mudar o jogo. Precisava pelo menos de dois tentos. Façanha difícil diante de um Cruzeiro tão perfeito. Procópio, é isso aí? Procópio. E a vantagem cruzeirense seria ampliada nesse lance. Evaldo, terceiro tento. E Tostão, grau 10 na partida, ainda tinha fôlego para dar o seu show pessoal. Anão de Velasquez. A taça é nossa. Três anos antes desse jogo, não tinha Mineirão. Não tinha essa torcida, essa coisa. Vocês viviam muito isso vendo o Canal 100, talvez, comprando o Maracanã e tal. Claro, claro. Mas foi essa sua geração que trouxe essa multidão para o Mineirão. Sim, sim. Fala um pouco dessa experiência de como é que foi jogar no Mineirão lotado, torcido de Cruzeiro, Atlético. Como é que foi isso? Como é que foi o início do futebol? Eu tive o privilégio de jogar no primeiro jogo do Mineirão, em 1965. Nós fomos o primeiro campeão mineiro, em 1965, no Cruzeiro. E aí... Penta campeão. Penta campeão e aí foi. Eu nasci, já ganhei de presente o título da Taça do Brasil, em 1966. Que a gente vai ver agora. Nasceu no ano que o Cruzeiro se tornou o melhor time do mundo. E o Canal 100 foi o único que filmou esse jogo. Então, a única referência que você tem nesse jogo é o Canal 100. Vamos ver. Cruzeiro e o Santos vão a final pela Taça Brasil. A primeira partida será uma boa surpresa para a plateia mineira. Com menos de um minuto de jogo... Ela afogou a corda o primeiro gol. A equipe de Belo Horizonte abria a contagem com... 77 mil pessoas. Pelé e seus companheiros não esperavam encontrar um Cruzeiro forte. Não demorou e veio outro gol. É um time que assombrou o Brasil quando goleou o Santos por 6 a 2. Porque o Santos já era o Santos bicampeão mundial, né? Novo ídolo do futebol brasileiro. Cruzeiro, mais um. Esse cortezinho que você falava, né? Ganhotinho. Cortar e bater. O Cruzeiro dominava fácil e saía o quarto gol. Na área santista, o pânico era total. E um pênalti surgiu nesse lance. Não estava 5 a 0, ainda é o primeiro tempo. Ainda é o primeiro tempo, ainda é. Mas esse jogo, quando terminou no primeiro tempo, 5 a 0, é uma coisa que eu nunca mais vi na minha vida. Parecia que nós estávamos perdendo 5 a 0. Porque quando saímos no primeiro tempo, ninguém acreditava. A torcida não acreditava. Nós não acreditávamos dentro do vestiário, aquele silêncio, aquela coisa. Parecia que a gente estava sonhando. Batendo o Santos do Pelé. 5 a 0. Uma coisa assim, fantástica. Imagina a emoção que nós, né? Eu particularmente, de jogar contra o meu maior ídolo, né? Que era o Pelé e o melhor goleiro do mundo, Gilmar. Só craque. E aí, quando voltamos para o segundo tempo, com 10 minutos, o Santos fez dois gols. Falei, caramba, porque o Santos me tinha medo, né? Ele dava medo, sabe? Era um placar inacreditável para 45 minutos de jogo. O Santos voltou melhor. Teve uma bola na traje. Impressionou até conseguir seu primeiro sucesso, diminuindo a grande diferença. Sim, diferença importa na primeira etapa. Torinho, né? Torinho Guerreiro. E logo depois, os paulistas marcavam de novo. Nesse momento, vocês se assustaram, acharam que o negócio ia engrossar. Foi, caramba, porque ativamente era assim, né? Os resultados eram 5 a 3. ... em dia de glória e assinalava o sexto gol. Aqui é o Carlos Alberto, né? Ah, lá. Tá vendo? É. É, só empurrer, né? Agora, os paulistas, só resta a esperança de dar o troco ao Cruzeiro lá em São Paulo. Você vai ver o troco. Mas como é que o Cruzeiro se preparou para esse segundo jogo contra o Santos? Tivesse o Brasil naquela época, se tivesse redes sociais, seria uma coisa, seria um encontro que você alimentaria uma semana de uma expectativa maluca para esperar um jogo desse. Eu imagino também a angústia, a ansiedade para esperar aquele jogo, né? Mas não tinha rede social, mas tinha jornal, pô. Tinha o Jornal dos Esportes, pô. O Jornal dos Esportes, ele fez uma campanha nesse jogo, entre um jogo e outro. As manchetes espetacular do Mário Filho que ele criou, esse negócio. O Santos vai a forra, o Santos vai virar, o Santos vai a... E aí, o que você me diz disso? É como entrar num quarto escuro. A gente não sabia o que podia acontecer. E o que a gente temia era uma goleada, né? O Santos estava tão por aqui com o Cruzeiro que o resultado normal no primeiro tempo seria a mesma coisa que aconteceu no Mineirão, 5x0, 6x0, 7x0. Porque a gente não conseguia passar do meio de campo. E o Negão tinha uma garra, um negócio assim impressionante, aquela, sabe, um negócio assim espetacular. E não admitia perder nada. E não admitia perder. Impressionante, que jogador. Outro título importante, o de campeão da Taça Brasil era jogado no Faxambu, metade campo, metade lagoa. O Santos procurava se vingar da goleada do Cruzeiro e assim garantir uma negra. O Cruzeiro não repetia a atuação de Belo Horizonte e o campeão paulista brilhava. O Pelé queria ganhar sozinho, se pudesse ele ganhava sozinho o jogo, né? Porra, bola na trave, a gente não pegava, não passava no meio de campo. O Santos estava irresistível, mandando na partida com Pelé e seus companheiros jogando um segundo, um segundo e o gol. Edu, né? Edu. A conversa do vestiário, como é que foi, Dissão? Todo mundo calado, cabecinha baixa. Se repetiu de novo. E aí estávamos lá, sentados, cabeça baixa e tal, preparando para o nosso treinador falar alguma coisa, quando chegou no vestiário, o Mendonça Falcão, presidente da Federação Paulista de Futebol, com o presidente do Santos, a tia Jorge Curi, procurando o nosso presidente Felício Brandi. Chegaram, entraram no vestiário e disseram Felício. Pois não, tá, tá. E na nossa frente? Ah, nós viemos aqui para marcar com o senhor o terceiro jogo para o Maracanã. E aí o nosso treinador pegou essa conversa para nos motivar. Aí ele disse, tá vendo? Vocês ouviram? Vocês precisam reagir, confiar em vocês e tal, e tal, e tal. Que aí que ele mexeu, né? Com tudo que tinha direito, com nossos brisos, com nossa estima, mexeu com tudo. Aí, quando voltamos no segundo tempo, aí a coisa mudou, né? E o Santos é que não passava no meio de campo. Mas o Cruzeiro era um time muito jovem, né? A gente estava na idade aí, mais ou menos, na fase de 20 anos. E o Santos já era castigado pelo excesso de jogos, né? Jogadores já, como os ídolos apresentavam no final de carreira. A equipe mineira, nova sensação do futebol brasileiro, teve poucos lances importantes no primeiro tempo. Uma bola na trave não dava para puxar os tantistas, que vieram com a mesma disposição para a etapa final. Desde essa época, a bola na trave não alterava o placar. Sensacional. Saudava Santos, cara. Você vê o Pelé fazendo tudo, né? Diferente do primeiro jogo, né? Legal também, é o uniforme que o Cruzeiro jogava. O Cruzeiro costumava a gente jogar de branco, né? O Cruzeiro aboliu esse uniforme. É tão bonito, né? Bonito. Só com as estrelinhas. Aí o pênalti perdido pelo Tustão. Bateu mal, hein, Tustão? Agora seria mais fácil para o Santos, que atacou e quase fez o terceiro. Mas o Cruzeiro foi melhorando o seu jogo, enquanto o Santos caía, como não deve... Como jogava o Natal também, né? A gente vê ele toda hora. Toda hora. Pegando na bola. Tustão sofre falta. Ele mesmo se redime do pênalti perdido. O campeão mineiro vibrou, e vibrou muito mais com o lance do segundo gol. E aí o Santos não jogava mais, né? Quem fez? Quem fez? Você? Desceu. Desceu, fez o segundo. Aí já era campeão, já com empate. Já era. Agora não tinha como... Porque tinha negócio de saldo de gol? Não tinha, não. Não, não. Tanto que eles foram... Se vencesse, tinha por Maraguer, por Maraguer. Não, exatamente. Mas o Cruzeiro ainda teve pernas e talento para mais um gol. E aí o gol do Natal. É 3 a 2 aí. Negócio de Maracanã é esse, né? Pô, eu acabava de cuidar dessa parada aqui mesmo. A Taça Brasil era ganha brilhantemente por um Cruzeiro jovem e forte. O futebol brasileiro ganha um novo e combativo campeão. Lendo uma crônica do Armando Nogueira da época, ele falava depois das duas vitórias do Cruzeiro sobre o Santos, ele falava, temos um novo campeão do mundo. É bonita a crônica que ele fala que o Cruzeiro, ao vencer o Santos em casa de 6 a 2, depois vir no Pacaembu e ganhar de 3 a 2, o Cruzeiro ali naquele momento era o maior time do mundo. Foi demais ter vocês aqui. Legal. Muito legal ter vocês aqui. Para mim é uma honra falar de coisas tão marcantes e que contribuíram tanto para a minha paixão pelo futebol, que todo mundo sabe que eu tenho, a minha banda tem, é muito associada com o futebol. Elas estão aqui, né? O Canal 100, o do Seu Lopes, essas imagens antigas do Mineirão, que eu me lembro bem da minha infância e tal. O Samuel é tão gênio, é tão genial, que ele consegue aliar as duas coisas. Porque geralmente o jogador de futebol é frustrado por não ser um cantor. É verdade. É essa troca de gentileza. E geralmente o cantor é frustrado por não ser um jogador de futebol. Esse cara aqui, ele joga muito. Corremos o risco de ver o futebol acabar, quando acabar também a emoção que une ídolo e fã. E como foi bom conversar com o Dirceu Lopes e Samuel. Tive do meu lado aqui também o Alexandre Niemeyer. Voltamos com mais um episódio do Canal 100. Tchau! 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 Tchau!